Este ano é ano eleitoral, ano de eleições municipais e você vai ter que votar. Mas para votar você precisa estar com seu título em dia. Nós vamos conversar com a Sueli Bezzi, que é chefe do cartório eleitoral de Campo Mourão. Sueli, até quando o eleitor pode regularizar o seu título? Ele pode regularizar a partir de já, mas ele tem até 8 de maio para comparecer à justiça eleitoral e regularizar a sua situação. Quem precisa regularizar o título? Aquele eleitor que não tem título eleitoral e aquele eleitor que já fez o título eleitoral no período da pandemia pela internet, ele precisa comparecer na justiça eleitoral e fazer a biometria, porque no período da pandemia não houve a coleta biométrica. Então ele precisa comparecer para poder regularizar essa situação. E aquele eleitor também que tem o título cancelado, mas que deixou de votar nas três últimas eleições e o título dele foi cancelado. E quem muda de cidade também, que vai mudar de zona eleitoral para votar, precisa também regularizar. Isso, aquele eleitor que mora em outro município, aliás, que mora no município há mais de três meses, ele tem que comprovar a residência com três meses em Campo Mourão, aí ele pode fazer a transferência, trazendo um comprovante de residência no seu nome, ou do pai, ou da mãe, ou até mesmo do marido. Hoje as pessoas precisam fazer o título físico mesmo, ou dá para fazer somente aquele e-título? O e-título ele pode fazer desde que ele já tenha feito a coleta biométrica. E ele também pode fazer o e-título, mas ele deve comparecer na justiça eleitoral para fazer a biometria. Então ele pode iniciar o atendimento dele pela internet, mas ele tem que comparecer para poder revalidar. Tem alguns eleitores aqui de Campo Mourão que vão precisar regularizar a zona eleitoral no título, é isso? Isso, isso mesmo. Aquele eleitor que é de Campo Mourão, principalmente da região bairro, que pegar o título dele antigo, e verificar que tem 183 no título, esse eleitor precisa reimprimir o título eleitoral, ou baixar o e-título, no aplicativo e-título, para poder atualizar e verificar qual é a sua sessão, a sessão onde ele vota. Porque em Campo Mourão agora nós só temos a zona 031, então eleitor de Campo Mourão tem que ter no título eleitoral zona 031, aquele eleitor que tem zona 183 está com o título desatualizado. Então só para relembrar, as pessoas podem regularizar o título desde já até? Até o dia 8 de maio. E uma outra informação também, que é importante para nossos eleitores jovens, que aquele eleitor que completar 16 anos até o dia da eleição, ele pode votar, mas ele tem que fazer o título dele até o dia 8 de maio. Então mesmo que o eleitor tenha 15 anos de idade hoje, mas que vai completar 16 anos de idade até a data da eleição, ele deve comparecer à justiça eleitoral e fazer o seu título. Ele deve não, ele pode, porque isso é uma oportunidade que ele tem para escolher os seus representantes na próxima eleição.